Música Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Davi E no vídeo de hoje estamos aqui novamente para mais um episódio da nossa série de Craft Games E dessa vez minha gente, estamos aqui no episódio 155 E mano, fazia tempo que eu não começava um vídeo aqui perto do nosso Kraken Que saudade desse lugar E mano, caso você não tenha visto, essa semana saiu mais um episódio extra de Craft Games na sexta-feira Foi um episódio bem bacana que inclusive tinha um convidado Se você não assistiu ainda, vou deixar um card aí Vai lá e assiste e depois volta pra cá, viu? Vamos lá, véi, eu não resisto, tenho que atirar uma vez nesse Kraken pelo menos Pá! Aí moleque Caras, e durante a semana quando eu não tinha nada pra fazer da vida Eu lembrei de uma coisa aqui do mapa que tava me incomodando pra caramba Que era aqui dentro dessas torres do Craft Games Pra vocês que não lembram, aqui dentro ó, a gente tem uma passagemzinha Pra gente ir no nosso cofre do Craft Games no mapa Olha só, aqui escondidinho A gente consegue abrir E depois ter acesso aqui às nossas esmeraldas Mas o que eu tô falando pra vocês que tava me incomodando Era essa sala aqui que ela é muito vazia Mano, na verdade aqui eu nunca decorei, tá ligado? Eu fiz a torre e eu nunca me importei com esse lugar E de verdade eu tava me incomodando com esse lugar aqui, mano Feio demais, as duas torres sem nenhuma decoração E acontece que eu botei vergonha na cara E eu decorei tudo, véi Ó, vou mostrar pra vocês Mas vou logo adiantando que são coisas bem simples, tá ligado? Por isso mesmo que eu já até fiz Sem, sem vídeo Dei uma ajeitada aqui Que os blocos estavam todos desengonçados Ah, e a mesma coisa que eu tô mostrando pra vocês Nessa torre é igualzinho do outro lado, ó E aqui embaixo que é a parte que eu mais gostei, mano Eu resolvi colocar uns tapetinhos, uns baús Deixar um lugar meio abandonado, sei lá Tipo um lugar pra onde que a galera do reino guardaria aqui todos os acessórios E a gente também consegue acessar aqui, ó Vem aqui pra baixo E como eu falei pra vocês aqui do outro lado Tá exatamente do mesmo jeito Velho, da hora demais E bom, gente, como vocês acabaram de ler no título Sim, eu tenho que dizer pra vocês que a gente tá chegando no fim do reino Alguns episódios atrás a gente fez essa muralha Que marca o ponto final aqui do nosso reino do Craft Games Claro, ainda faltam mais algumas coisas pra fazer Só que naquele vídeo criou um monte de dúvida Tinha um monte de gente que tava me perguntando Se a gente ia fechar o reino e ele ia terminar por aqui E vamos, gente A minha intenção, além de fazer as torres aqui hoje É também depois fazer um monte de muralha aqui em volta E fechar lá na frente Eu acho que a ideia que passa é que a gente não vai ter mais minigame Mas na verdade não Por mais que o nosso reino vai tá se fechando aqui A gente ainda tem muita coisa pra fazer no nosso mapa Não sei se vocês já repararam Mas a gente só construiu em uma direção, ó Dessa ponta até a outra aqui Então depois o nosso plano é começar a construir aqui pros lados, velho Chegar naquela montanha ali do fundo E depois ir lá pra outra direção Então bora lá Vamos começar a trabalhar aqui E a primeira coisa que a gente vai fazer é hoje Eu vou dar um trato nessa montanha que tá aqui do lado Antes eu não tava nem me preocupando com ela Eu deixei do jeito mesmo Mas eu vi que tinha muita gente pedindo pra eu tirar ela E, velho, vamos lá Vamos combinar que esse negócio não tá deixando muito bonito a nossa muralha, né? Como deu pra ver Acontece que eu acabei só modelando essa montanhazinha Eu decidi não tirar ela inteira Porque acho que ela vai acabar ajudando a gente depois Mano, enquanto eu tava fazendo essa construção aí Eu tava pensando numa parada bem bacana Como vocês podem ver aí em cima Eu montei uma enquete bem legal pra vocês, mano Isso daí é referente ao vídeo que eu tô postando extra aqui de Craft Games Só que quando tiver vídeo extra Eu quero saber de vocês Quando é que fica melhor pra assistir os vídeos? Na sexta-feira? Ou eu coloco no sábado? Eu tô perguntando isso pra vocês Porque eu acho que na sexta-feira tem bastante gente que... Que vai tá estudando, tá ligado? Então talvez atrapalhe E dependendo de como eu faça a enquete Eu posso tá mudando aí o dia que eu posto vídeo Aí fica tipo um maratona no final de semana Sábado e domingo Craft Games aí Da hora demais Ah, eu nem falei pra vocês Mas eu já tô fazendo mais ou menos aqui o caminho Que leva do Coliseu Até a nossa muralha Aí, nice Muito bom Olha só como que ficou lindo aqui, hein Ok, então Agora partiu construir essas duas torres aqui no canto Só que o único problema Que eu acho que eu não vou ter bloco, véi Ai, deixa eu ver lá no nosso armazém E eu vou ver se eu faço com esses telhados aqui Bem pontudo, mano Vai ficar lindo E quer ver que aqui em casa já tá acabando Tá, ainda tem um pouco de pedra aqui comigo Já que esse muro aqui Ele é muito grande Ele é bem largo A torre também tem que ser grande, mano A torre tem que ser proporcional A largura de tudo isso aqui Ai, ai, ai Vai dar trabalho, hein Fazer negócio grande Cara, que engraçado Tô tirando essas árvores aqui agora Mas pra quem lembra Aqui foi exatamente o lugar Onde que eu e o Vinicão começamos a série, véi Que saudade Eu vou construir um minigame bem legal pra vocês Na verdade, um minigame não Vários minigames Eu tenho várias ideias bem legais Que isso, cara Oi, Davi Você começou a gravar aí, cara Foi mal? No meio do vídeo O cara tá pelado aí Nadando na lagoa Peraí, peraí, peraí Encosta aí, vai Ai, meu coração Meu coração se parte Vendo eu cortando essas árvores aqui Mas tudo bem Isso daqui vai ser Pra um bem maior Aí, ó Como eu acabei de falar pra vocês Fizemos a primeira torre Quadradona Sem detalhe nenhum Por enquanto Mas antes da gente fazer os detalhes E as coisas Desse lado aqui Vamos fazer um quadradão Desse outro lado aqui também, mano Olha isso daqui, mano Olha só que bacana Vindo aqui por dentro Olha o espaço que a gente ficou Tá ligado? Depois que tapou tudo isso Ficou muito bom aqui E eu tava pensando Provavelmente Aqui vai ser Onde que a gente vai fazer O circuito inteiro Desse minigame Ó, por mais que é um minigame De corrida Não pense que é só correr E pronto Acabou não, hein Vai ter muito circuito De redstone por aqui Que... Cês vão ver Cês vão ver Enfim, as torres que eu falei Que eu ia fazer Estão aqui Como vocês podem ver Ainda tá um cubão, mano Cubão danado E a partir disso A gente vai começar a modelar E eu quero fazer Alguns detalhes aqui A primeira coisa Que eu tava pensando A gente poderia fazer Umas janelas aqui em volta Mais ou menos aqui, ó E eu vou acabar Essa janelinha aqui Colocando uma escada Ali em cima Nice A gente já tem uma base Aqui embaixo Agora a gente tem que fazer Uma proteçãozinha Aqui em cima Porque vai ser onde Que eu vou fazer O bico da torre Sabe? Vai ficar bem pontudo Então pra isso Eu vou começar Com uma bordinha aqui, ó A única coisa complicada De construir aqui Que tá faltando Muito rápido Stone bricks E no vídeo anterior Quando eu comecei Essa muralha Eu vi que tinha Muita gente pedindo Pra eu colocar madeira Aqui Pra criar um contraste E mano, eu entendo Ainda tá muito cinza Esse daqui Mas eu já tenho Uma ideia na minha cabeça Esse contraste com a madeira Eu quero dar Utilizando umas árvores Aqui na frente Colocar umas quatro árvores Aqui, eu acho que Vai ficar muito bom E aí, o que vocês acham? Eu tava tentando Fazer uns detalhes Ali na parte de cima E eu consegui Fazer isso daqui Vou falar pra vocês Eu curti Só a parte de baixo Que não tá lá Aquelas coisas Mas meio que tudo bem, né? Porque depois Quando for puxar o muro Essa parte vai desaparecer Mas a parte de cima Que importa Eu tô adorando Bom, já que a gente Conseguiu dar uma modeladinha Aqui nas nossas torres Partiu fazer o bico da torre Fazer o telhado dela Dessa vez eu vou tentar Fazer de um jeito diferente Eu espero que vocês gostem Porque da última vez Quando eu fiz isso daqui Vocês não gostaram muito não Esse coquinho aqui Mano do céu Eu tô sem palavra Olha isso Não tem como não gostar Dessa torre Do jeito que tá agora Cara, tá ficando lindo demais E isso porque Eu ainda nem comecei a fazer As duas torres Que eu quero fazer Aqui no meio Essas duas torres Que eu tava pensando em fazer Seria mais ou menos Como lá no início Do Craft Games Tá ligado? Com uma ponte aqui Conectando as duas E as bandeirinhas em cima Eu acho que fazer Uma coisa parecida Do outro lado Vai ficar muito bom Ainda mais pra manter O mesmo estilo De construção Ah, e além dessas Duas torres Como eu falei pra vocês Eu também quero Construir duas árvores Duas não Talvez eu coloque Quatro árvores Aqui em volta Umas de pinheiro Umas de carvalho Pra dar aquele contraste Lindo, mano E a visão daqui de baixo Já tá mudando Bastante Eu tô gostando demais E eu não vejo a hora Da gente poder correr Aqui igual Uma maritaca doida No nosso minigame Umas de pinheiro Umas de pinheiro Gente, por favor Digam o que vocês acharam Mano, eu tô amando Tá achando lindo demais E como eu falei Eu acho que as árvores Deram um contraste Muito legal Não só pelo marrom Mas o verde Cara, isso aqui Tá lindo demais E gente Falta só mais Um detalhezinho Pra que a nossa construção Fique 10 Que no caso A gente colocar As bandeirinhas vermelhas Ali do símbolo Do Craft Games Né, mano Colocar a bandeirinha Aqui pra nós Vamos lá Deixa eu construir aqui Ai, é moleque Nossa Olha só Que visão, mano Que visão É muito É da visão, mano Lindo demais Cara, eu fico tão feliz Quando eu termino De construir uma parada E eu vejo Que ficou bom, mano Que é o Sol lá Os raios de Sol Ele no fundo Vou até aproveitar E deixar aqui O nosso cronômetro Rodando Vamos lá Primeiro a gente Reseta ele, ó Bonitão Resetando E Start Também é muito legal A gente ver A nossa muralha Aqui do deserto Ficou lindo demais Também E galera O negócio é o seguinte, né Cês já sabem Se vocês curtiram o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito, mano Isso daí ajuda muito mesmo Vocês não tem noção O quanto isso me motiva A tá gravando mais vídeos E também comente Que eu sempre leio aí Todos os comentários do vídeo É muito importante Pra ter um feedback massa E bom O resto das coisas Eu vou deixar isso Apenas para um próximo episódio Um grandíssimo abraço, gente Vejo vocês em breve E até a próxima Fui Peace Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti